Abre a espécie de espírito Se eu não sei o seu nome Se eu não adiantar Mais um sorrivo pra Foi do céu até o fim do mar Trocou agora Cachaça no lugar Foi cego na estrada Torta que lhe foi reto Não parou nem Realizou pra si Era um ser humano discreto Andava perdido na rua E não gostava de sorrir Se eu não adiantar Se eu não adiantar Mais um sorrivo pra Foi do céu até o fim do mar Trocou agora Cachaça no lugar Foi num voo em queda livre Seguindo a boiada sem nada Que tropeçou, caiu no chão A brisa distante levou Mais um dia de graça Sem graça Que clareou Sua visão Se eu não adiantar Se eu não adiantar Se eu não adiantar Mais um sorrivo pra Foi do céu até o fim do mar Tô com água, pouca cháve-se, me canto de mim Tô com água, pouca cháve-se Tô com água, pouca cháve-se Pô, segue-o na estrada toda